Tá claro, a gente conhece a tua mãe, a Lurdinha, o teu pai, o Chinica, que era uma figura também, um médico super reconhecido na cidade, o Tiago, que é teu irmão, que também é outro médico super reconhecido, a Ana Laura, que é uma querida, e tu, a gente conhece a família toda, né, cara? Cara, quando é que tu decidiu, assim, filho de dois médicos, quando é que tu decidiu ir pra Odonto e não ir começar na medicina? Assim, na verdade, eu nunca quis ser nada quando eu era criança, eu queria ser criança, nunca tive grandes sonhos e ambições nesse sentido. E o colégio terminou, né? E eu tinha que fazer alguma coisa depois do colégio. Eu passei a vida toda ouvindo, ou tentando ser meio influenciado por trás, assim, não, tu vai ser médico, tu vai ser médico. E como eu costumo ser bem do contra de várias coisas, eu disse, não, eu não vou ser médico, eu vou ser alguma outra coisa diferente. E aí, quando chegou a época de terminar, eu terminei, resolvi fazer vestibular pra Odontologia, que não era uma coisa que eu tivesse muito contato também. Aí eu fiz o vestibular, acabei passando e entrei na faculdade, foi assim que eu decidi. Aí eu concluí o curso de Odontologia, não era uma coisa que me atraía muito, tinha algumas coisas que eu gostava, mas no geral não era pra mim, eu não tinha perfil pra ser dentista. E acabei depois com o tempo, um pouco mais maduro já, um pouco mais velho, aí eu resolvi fazer medicina. E na medicina, aí sim, eu me achei, e aí foi. Mas que idade você tinha quando você te formou em Odonto? Então, eu entrei um ano antes no colégio. Eu entrei, na verdade, eu deveria ter me formado, eu me formei com 16 anos, no segundo grau. E eu entrei na faculdade no semestre seguinte, eu entrei com 16, eu fiz 17 no primeiro ano, e na época a faculdade de Odontologia eram 4 anos. Então eu me formei com 20 anos. Pô, então você te tornou maior de idade por ser formado. Nessa época aí era maior de idade quem tinha 21 anos, ou quem era formado em curso superior. Então ele se tornou maior de idade antes de 21. Cara, mas você era muito jovem, você disse, ah, eu era um pouco mais maduro. Depois que eu terminei o dom. Sim, sim, depois que o seu irmão, tu não chegou a exercer a Odontologia, né? Eu me lembro até hoje, quando eu fiquei sabendo, porque tu era muito jovem, eu era bem mais jovem que tu, mas tu acabou e em seguida tu já disse que queria fazer medicina, né? É, mais ou menos. É, foi bem em seguida. Foi uns dois anos depois. Ah, eu achava que era em seguida. Eu fiz, eu cursei letras um semestre, e depois, mas aí eu desisti, porque realmente aquilo se eu donto não era pra mim, era muito menos letras. Muito menos letras. E aí eu acabei, naquele mesmo ano, eu fiz vestibular pra medicina. Voltei pro cursinho, e aí entrei na medicina. Mas foi alguma coisa assim que tu deu o braço a torcer, porque tu disse que tu era do contra? Quando é que tu percebeu que tu queria ser médico mesmo? Porque também tu não é qualquer médico, né, cara? Tu é médico intensivista. Na verdade, assim, ó, sendo sincero, eu nunca tive essa coisa, esse sentimento que as pessoas têm que querem ter alguma profissão. Eu gostava da medicina, porque a parte do donto que eu curtia mais era a parte inicial. Tá. Que tinha as disciplinas básicas, fisiologia, histologia, patologia. Eu gostava daquilo. Aquilo me interessava, entendeu? Uma coisa que eu gostava de estudar, entendeu? E a parte prática, quando iniciou a prática, aí eu vi que não ia dar certo ali. E a medicina, eu sabia que tinham muitas coisas que eu evoluí dessa parte que eu gostava de estudar. Então, eu fui pra medicina um pouco por isso também. E a gente, você conhece a minha família, sabe? Que todo mundo tava envolvido na medicina. E aí a gente acaba concordando, vendo algumas coisas, vendo as vantagens, as desvantagens da profissão. E aí foi o que eu acabei fazendo. Que legal, cara, que legal. E tu gostou de entrar? Quando tu entrou, daí tu viu que tu tinha acertado? Sim, gostei. Aí depois não tinha mais nada pra pensar. A gente não tem muita perspectiva, às vezes. Porque quando eu tinha 20 anos e eu terminei a Odonto, eu me sentia como se eu tivesse 60. Por quê? Porque eu já era faco formado, já tinha uma graduação e eu pensava, eu vou voltar a fazer faculdade como se fosse um fracasso, né? Sim. Não retornar pra trás. Mas, obviamente, não era, né? 20 anos. Então, às vezes, teve um pouco de dificuldade nisso em aceitar fazer outra faculdade. Mas depois que eu entrei, foi bem tranquilo. Tá. E aí, na medicina, o que mais te encantou, assim, no primeiro momento? Porque tu é médico intensivista hoje, né? Na medicina, todo o curso sempre ficou entre duas áreas básicas, que a gente chama. Uma era a clínica médica, que era pré-requisito pra fazer a outra que eu fiz depois. E a outra era a psiquiatria. Eu quase fiz residência em psiquiatria. Mas, por sorte, não nada contra a psiquiatria. Eu acho uma excelente especialidade, mas também não era pra mim. Então, eu escolhi fazer clínica, e aí eu fiz dois anos de clínica médica. E aí, depois que eu fiz a residência de clínica médica, eu fiz a residência de medicina intensiva. Tá. E aí foi assim, por que a UTI depois? Porque eu sempre gostei muito mais de paciente hospitalizado, paciente mais grave, do que o paciente mais de consultório, aquele mais tranquilo. Eu gostava do agito, entendeu? É adrenalina? É. É, um pouco. E o que mais é o resto? Como assim? O que mais te atrai nesse tipo de trabalho? Por que esse trabalho intenso? Porque é um trabalho... E qual é a tua recompensa? É um trabalho complexo, que envolve várias coisas que eu acho interessante. Não é um paciente simples de tratar, é um paciente que tem várias correntes nele próprio, várias coisas que afetam o funcionamento dele. E eu gostava daquilo, da gravidade, entendeu? Da coisa crítica, isso me atraía. E aí eu acabei fazendo isso. É pesado, muitas vezes é bem pesado, mas é o que eu mais me identifiquei em relação às outras especialidades que eu podia ter feito. Que quando tu fez odonto, tu não te achou, justamente na parte clínica ali, porque não tinha essa emoção, né? É isso? O que é que tu não gostava da odonto? Já que tu foi buscar tanto ali na intensividade... Assim, eu não tenho paciência, tá? Não sou uma pessoa paciente. Boa, boa! Não tenho muita paciência, quase nenhuma. E a odonto é uma coisa extremamente detalhista. Minimalista. E não é pra mim, eu não tenho... Assim, falando grosseiramente, eu não tenho saco pra fazer coisas muito detalhistas. Então... Eu era muito novo. Talvez se eu tivesse feito odonto, sei lá, dez anos depois, tivesse sido um pouco diferente. Mas eu não tinha, aquilo não era uma coisa que me atraía. Me deixava angustiado, às vezes, estar fazendo uma coisa e terminar, ah, tá um milímetro mais curto. Faz tudo de novo. Então, isso me deixava um pouco frustrado também. Entendo? E também é um dos motivos pelo qual eu gosto de UTI, de medimento intensivo. Porque aí, na hora, a gente tem que resolver na hora, tem que entubar na hora, tem que massagear na hora, tem que fazer na hora. Então, é totalmente diferente de uma outra coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Então, é um dos motivos que a gente vai trabalhando aos poucos.